...como essa e que as pessoas se sintam motivadas a trazer sua família, é tudo muito seguro. E o rafting especificamente consiste em la descida de rios em botes infláveis. Não ensuciamos o rio, não se ensuja nada. O nível de poluição do rafting é cero. E por isso também é um turismo sustentável. E o benefício é visível, a atividade, o lúdico, as pessoas deixando, como se estivessem se libertando desse estresse, deixando aqui nessa água e prosseguindo o caminho delas com muita diversão, muita alegria. Novos projetos para o território litoral sul. Uma questão chave que nós estamos vivendo hoje é avaliar se é possível criar e potencializar todas as vocações dessa região junto com um equipamento como o Porto Sul e a sua estrutura de siderurgia, a retroária. Ou seja, como conciliar essas coisas? O que está precisando é ser investido nisso aí, ser investido no pequeno produtor, investido no turismo rural, investido no turismo sustentável, investido no que nós temos aqui. Que nós temos uma riqueza imensa, agora não temos como aproveitar. O governo está claramente propondo um modelo de desenvolvimento para essa região nossa, centrado na exportação. O progresso é muito bom, agora só uma coisa me preocupa. A poluição. E não se pode negar que esse é um modelo altamente impactante sobre a natureza. Porque eu acho que a discussão não é de contra-favor. Como a Bahia quer se desenvolver? Eles querem se desenvolver em uma maneira que vai promover esses tipos de passos, como a agricultura, os sistemas agro-forestry, por exemplo. Ou eles querem se crescer em uma maneira diferente, uma maneira que não se concentra necessariamente na sustentabilidade. Então eu considero que a gente precisa fazer escolhas, tomar decisões chaves. Que a gente possa achar uma só direção em relação ao futuro. Cada um quer uma coisa e porque cada um quer uma coisa, a gente fica, puxa pra lá, estica pra cá e ninguém chega a um caminho, a um lugar, a uma saída. Vai concentrar nessa região um modelo de crescimento e desenvolvimento interessante. Mas esse modelo não discute a política rural. Aí se investe um milhão na questão industrial e se investe um tostão no turismo e na agricultura. Então isso é incoerente. Um aeroporto que vai atrair para o turismo, desenvolvimento turismo e comércio. E uma ferrovia que vai vir para dar suporte logístico ao transporte dessas riquezas. Emplacar nessa região uma estrutura dessa é simplesmente ferir de morte a vocação dessa região. Como vão ficar os produtores pequenos, médios e grandes? Essa ideia de que vai ter então o Intermodal, o Porto Sul, acabou o turismo, acabou a agricultura. É uma negação muito subjetiva, sem nenhuma base real. Você vai cortar no meio um grande corredor de floresta que temos no sudeste do Brasil e no nordeste. O sul da Bahia está exatamente conectando a Mata Atlântica do sudeste com a do nordeste. Nós temos nossos filhos, nós temos nosso turista que vem de lá para chegar aqui, se poluir e esvaziar. Se a gente abrir um pouco mão disso e ver que não só o capital resolve, que a gente precisa ver essa questão ambiental, principalmente da sustentabilidade, eu acho que dá para viver bem o econômico com o ambiental. Obrigado. Obrigado.